Lobisomem, tango da lua sangrenta. Naquela tarde cinzenta, a chuva caía como lágrimas do céu sobre as ruas de Buenos Aires. Júlia e Fernando, encharcados e abraçados, rodopiavam em uma dança apaixonada. O tango, com sua melodia triste e sensual, envolvia-os como um feitiço. Júlia, com seus cabelos escuros e olhos profundos, sorria para Fernando. Ele, com seu charme latino e mãos firmes, conduzia-a com maestria. A paixão entre eles era palpável e a chuva parecia dançar ao ritmo de seus corações. Mas algo estava errado. Fernando sentiu um gosto metálico na boca, como se tivesse mordido a própria língua. Ela ignorou o incômodo, atribuindo-o à intensidade do momento. Afinal, não era todo dia que se encontrava o amor verdadeiro em meio a uma tempestade. A medida que a noite avançava, a lua emergiu timidamente das nuvens. Seus raios prateados banharam o casal e Fernando sentiu uma dor aguda percorrer seu corpo. Suas unhas alongaram-se e sua pele arrepiou-se como se tivesse pelos. Ele cambaleou, agarrando-se a Júlia. O que está acontecendo? Sussurrou ele, os olhos dilatados de terror. Júlia olhou-o com compreensão. Fernando, você não é apenas um homem. Você é parte dessa terra, parte da noite. A lua despertou algo ancestral em você. Ele sentiu as garras rasgando sua carne e um luivo escapou de seus lábios. Seu corpo contorceu-se e ele caiu de joelhos. A transformação era completa. Fernando agora era um lobisomem. Júlia recuou, mas não com medo. Ela sabia que o homem que a amava estava preso dentro da besta. Lute contra isso, Fernando. Lembre-se de nós, do nosso amor. Mas o instinto animal era forte demais. O lobisomem ergueu-se, olhos amarelos fixos em Júlia. Ela recitou palavras antigas, tentando acalmar a fera. Mas era tarde demais. O tango da lua sangrenta havia começado. A cidade acordou com os uivos e os passos pesados do monstro. Júlia, com lágrimas nos olhos, segurou uma adaga de prata. Ela não podia matar o homem que amava, mas talvez pudesse libertá-lo. Naquela noite, sob a lua cheia, Júlia enfrentou o lobisomem. O tango continuou, mas agora era uma dança mortal. Sangue misturou-se à chuva e o amor deles foi testado até o limite. Quando o sol nasceu, o lobisomem desapareceu e Júlia ficou sozinha na rua vazia. Ela sabia que ele voltaria na próxima lua cheia e ela estaria lá esperando. O tango da lua sangrenta continuaria, uma dança eterna entre amor e besta. E assim, em Buenos Aires, a lenda de Júlia e Fernando ecoa pelas vielas escuras. Lembrando a todos que o amor pode ser tão perigoso quanto a lua cheia. Música 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 Música